As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Lázaro Redivivo, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Chico Xavier e o texto se chama Lição em Jerusalém. Vamos então a ele. Muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o desde a sua primeira visita ao templo e muita gente, quando de sua passagem por ali, a corria pressurosa a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Não seria tempo da redenção de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operara prodígios iguais aos dele? Profeta algum atingir aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo com sinais evidentes de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira a realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes. Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação, se osa de sua autonomia e agora, mais que nunca, possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Jesus certamente não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Essa passagem do nosso irmão X é muito interessante, sobretudo esse iniciozinho, porque aqui mostra exatamente como o povo de Israel via Jesus. E nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na semana que antecedeu a sua crucificação, Jesus chegou de uma maneira realmente triunfante. Todo o povo de Israel via em Jesus aquele Messias prometido, aquele Messias guerreiro que iria efetivamente liderar o povo contra os romanos opressores. Então eles acreditavam que Jesus teria todo o poder, que seria aquele líder político, essencialmente político e guerreiro, que iria libertá-los. E eles faziam comparações, comparavam Jesus até mesmo com relação a Moisés, que para eles era o máximo, não era? Era o profeta maior até então. E eles comparavam que nem mesmo Moisés havia conseguido fazer o que Jesus fez. E dar um exemplo de Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus, no entender deles, coisa que Moisés não havia conseguido. Então é muito interessante nós observarmos nesse texto do Irmão X, digamos assim, a maneira como o povo via Jesus. Jesus para eles era o profeta, aquele libertador, aquele que iria, através da subjugação política, fazer com que o povo de Israel assumisse a sua posição de liderança entre os demais povos e, inclusive, iria libertar o povo de Israel do domínio romano. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela é triunfal e ela é marcante. Por quê? Os profetas já diziam exatamente que isso aconteceria, que o Messias seria reconhecido e entraria num jumentinho na cidade sagrada de Jerusalém. E Jesus, para confirmar aquilo que na profecia de Zacarias havia, Jesus pede para que os discípulos encontrem, mas realmente entrem numa cidadezinha, que é Berfagé, que é uma cidade que é considerada a cidade onde plantavam-se figos, mas os figos, eles não amadureciam, eles caíam, eles apodreciam antes de ficarem grandes. De verde, eles apodreciam. Interessante isso, né, Berfagé? E aí ele pede para que os apóstolos, os discípulos, vão lá buscar jumentinho. E, exatamente como na profecia de Zacarias, Jesus prepara isso. E aquela multidão que era o povo, né, de todos os judeus, de onde estivesse, e ali se encontravam, tinham que ir até Jerusalém, quando Jesus adentra a cidade, é uma festa. E aí as pessoas que não conheciam ainda, não tinham ouvido falar, ou já tinham percebido que alguém tinha comentado, chamavam, né, filho de Davi, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, todos eles. Isso assim foi uma grande, um triunfo, essa chegada de Jesus. E Jesus respondendo àqueles que perguntavam para ele. Muito interessante, de fato, esse início do texto do nosso querido irmão Humberto de Campos. Exatamente. Vamos, então, continuar a nossa leitura. Em vista disso, quando o mestre saiu de Betânia, a caminho da cidade, alinharam-se fileiras de populares, saudando-o festivamente. Anciãs de barbas encanecidas, acompanhavam o coro dos jovens. Osanas ao filho de Davi. As mulheres gritavam entusiasticamente, amparando criancinhas a sustentarem com graça verdes ramos de palmeira. Os discípulos, ladeando o mestre, sentiam o efêmero júbilo provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Os fiéis galileus, guindados inesperadamente ao cume da popularidade, inclinavam-se com desvanecimento, embriagados pelo triunfo. De espaço a espaço, esse ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Filipe ou João, convidando-os a se pronunciarem discretamente. Quando se manifestará o Messias? Os interpelados assumiam a atitude de orgulhosa prudência e respondiam quase sempre a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dar-nos a conhecer o plano das nossas reivindicações. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém com um olhar, mostrando, porém, melancólicos sorrisos. Demonstrando compreender a situação, logo após, convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que lhes diria algo de grave. Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do Mestre. Discutiria as questões do presente e do futuro e, possivelmente, seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Observemos, então, Jesus entra em Jerusalém ovacionado pelo povo e os discípulos, por sua vez também, embarcaram naquela situação de se sentirem, de repente, homens simples, pescadores, obscuros, de repente, são guindados àquela enorme popularidade, não é? Junto a Jesus. Então, os discípulos também, por sua vez, estavam se achando, né? Estavam se achando, se sentindo orgulhosos, envaidecidos. Algumas pessoas chegavam para os discípulos e perguntavam, e aí, quando é que o Mestre vai falar? E aí, não, no momento, ele vai dizer, após essas manifestações e tal, ele vai dizer, muito típico de nós, seres humanos, que sempre nos tomamos pela vaidade, pelo orgulho, diante desse tipo de manifestação. E os discípulos não fugiram à regra. Eles estavam extremamente envaidecidos, empolgados, com aquela deferência toda que o povo estava apresentando para Jesus e por tabela para eles, né? Então, nós temos que observar também um detalhe, como Jesus estava reagindo a isso. Jesus, efetivamente, agradecia, né? Com o olhar e Humberto de Campos nos diz algo muito importante, com um sorriso melancólico. Por quê? Jesus, naturalmente, sabia que tudo aquilo que o povo estava esperando dele como um guia político, um guerreiro, libertador, não era a sua proposta. Então, efetivamente, é bastante complexo para Jesus que sabia exatamente a sua verdadeira missão encarar aquelas pessoas que o estavam ovacionando com outras ideias em mente. E ele sabia e por isso que na sua bondade Jesus desagradecia com a cabeça, né? Com o gesto de cabeça e com o sorriso melancólico, justamente porque ele sabia que não era aquilo que as pessoas esperavam dele que ele tinha para oferecer. É de fato, Silvão, é bem interessante o texto e nos relata de uma maneira muito miúde o que estava acontecendo de fato, o entusiasmo, a empolgação do povo e dos apóstolos, dos discípulos que se encontravam com o mestre. Porém, o mestre, muito precavido que era e sabedor do que aconteceria, resolve fazer uma reunião onde ele colocaria de fato os pontos que precisavam ser esclarecidos. Exatamente. Os da atualidade e os do futuro. Talvez, com certeza, eles não iam gostar do que ia ouvir, mas ele precisava deixar muito bem claro quais eram os seus objetivos que eles precisavam fazer para que tudo ficasse esclarecido. E o mais interessante dessa situação toda, quando você veja que no Domingo de Ramos, que é esse domingo que Jesus adentra em Jerusalém, onde as pessoas jogavam as palmas à frente do burrinho e Jesus passava com aquele perfume, com aquela condecoração toda, uma semana depois e aquela situação que Jesus já está ressuscitando porque havia sido morto na sexta-feira. É um negócio realmente da situação da degradação humana. A gente vê o seguinte, um homem que foi a decência, que foi extrema bondade toda a sua caminhada, faz exatamente adentra essa cidade numa páscoa festiva de uma data de celebração e uma semana depois a gente sabe exatamente o que ocorre, o que vai acontecer com ele. Exatamente. Desagradou. Exatamente. É um comportamento bipolar. Desagradou, parece time de futebol. Pois é. Aquele quando o time vai bem fica todo mundo ovacionando, quando o time vai mal nós, ninguém quer mais saber dele. Jesus era ótimo enquanto eles achavam que ia fazer o que eles queriam, quando não fez toda a situação se modificou. Bom, estamos apresentando o programa Jesus sempre, hoje analisando um texto do livro Lázaro Rede Vivo do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Chico Xavier. O nome do texto é Lição em Jerusalém. Vamos então continuar a nossa análise. Por esse motivo, enquanto Cristo e os companheiros tomavam a refeição frugal do cenáculo, verdadeira multidão apinhava-se discreta nas adjacências. O povo aguardava informações do colégio apostólico entre a ansiedade e a esperança. Fim da reunião e enquanto Jesus e Simão Pedro se demoravam em confidências, seis discípulos vieram cautelosos à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupações e desencanto. Começaram os comentários entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. O que disse o profeta? Perguntou o patriarca chefe daquele movimento de curiosidade. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Felipe com benevolência. E a base do programa de nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. O sinal do movimento indagou o ancião de olhos lúcidos. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo humilde. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Não se fará então exigência alguma? Perguntou o patriarca irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Felipe sem se perturbar. Entreolharam-se admirados os circunstantes. E a nossa posição? Resmungou o velho. Não somos o povo escolhido da terra? Muito calmo, o apóstolo esclareceu. Disse o Mestre que não somos do mundo e por isso o mundo nos aborrecerá até que o seu reino seja estabelecido. Vemos aqui as inúmeras questões, né? No ponto anterior, na nossa leitura anterior, falava-se que Jesus, diante daquela situação do povo, havia convocado os discípulos para uma reunião íntima. E naturalmente, nessa reunião íntima, Jesus esclareceu que a coisa não era bem assim. Não era como o povo estava imaginando, nem era como os discípulos, muito menos, também estavam examinando, estavam imaginando e acreditando. E aí, depois dessa reunião íntima, alguns discípulos saem, Jesus permanece no interior do local, do cenáculo e tudo mais, e aí alguns discípulos saem e são crivados de perguntas pelas pessoas que estavam do lado de fora, expectantes, sabendo, querendo saber como se daria esta revolução. E aí, a cada pergunta, o discípulo responde, com paciência, com amor, nós vamos servir cada vez mais exatamente tudo aquilo que eles não queriam ouvir. E aí, começa a se estabelecer entre as pessoas uma certa animosidade. Por quê? Porque estavam ouvindo respostas absolutamente contrárias aquilo que desejavam ouvir. Absolutamente contrárias aos seus desejos. Então, aí, começa, nesse ponto, a surgir, começa a virar o jogo de aprovação, de ovacionar Jesus para criticar e para não mais ver Jesus como aquele Messias guerreiro que eles queriam. Então, é como se, de repente, eles tivessem caído das nuvens. Eles imaginavam uma coisa e, de repente, a outra completamente diferente. Então, nós podemos bem imaginar aqui como esse povo passou de adoradores de Jesus em um momento para, digamos assim, inimigos. Para inimigos do Messias de um momento para outro. E, nessas colocações que os seis discípulos que vêm para conversar com aqueles que ansiavam pelas explicações do Mestre, Felipe vai narrando e, quando perguntam no primeiro questionamento, e a base do programa de nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar nos uns aos outros. Imaginemos a seguinte colocação, pedir ao judeu que era praticamente subjulgado pela águia romana, pelos romanos, amar aqueles que os subjulgavam, que os tratavam daquela forma, era demais, né? Na cabeça deles era impossível, né? Na cabeça deles isso era impossível. Então, e para que o maior seja o menor de todos, ou seja, aquele que mais pode, que deve servir ao que menos, é algo, tem alguma coisa de errado, esse não deve ser especificamente o Messias que nós estamos esperando, porque realmente é uma transformação. É a revolução cristã, né? É uma revolução cristã, de fato, porque trazer para que esses homens encarem dessa mesma forma, e a gente percebe nitidamente que os próprios apóstolos também ansiavam as respostas mais diretas, por quê? Porque eles queriam ouvir aquilo que a multidão pedia, né? E não foi bem dessa forma, embora eles atentassem para o que Jesus colocava e de forma correta, né? E atenderam aos questionamentos do Mestre Amado. É sempre muito pertinente essas colocações quando nós fazemos isso, por quê? Porque todos nós temos essa preocupação. Quando algo vai diferente daquilo que a gente pensa, a gente tende sempre a encontrar um defeito. Se não é do jeito que eu quero, não serve. Não serve, não é bem dessa forma e a gente vai observar agora no final o que vai acontecer, que é o fechamento do texto, né Silvio? Exatamente. Vamos então concluir. Expocaram as primeiras gargalhadas, mas o profeta continuou o israelita exigente, não assinalou algum documento nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Felipe sincero e ingênuo, apenas lavou os pés dos companheiros. Oh, para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram risos e protestos. Não te disse, Jafé, falou um antigo fariseu ao patriarca. Tudo isso é uma farsa. O moço pedante afiançou depois de detestável risada. Muito boa esta aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos via-se a rua deserta. desde esta hora compreendendo que Jesus cumpria acima de tudo a vontade de Deus longe de qualquer disputa com os homens a multidão abandonou os discípulos reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político retraíram-se desapontados. E desde este instante a perseguição do Sinédrio tomou um vulto e o Messias sozinho com a sua dor e com a sua lealdade experimentou a prisão o abandono a injustiça o açoite a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar osanas a Deus mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Exatamente. Observamos aqui nesse último trecho do irmão X como as pessoas se sentiram e até mesmo como os apóstolos se sentiram quando ficou estabelecido ficou claro que Jesus não era aquele guerreiro libertador sanguinário que iria livrá-los do domínio romano. quando eles vêm quando inclusive eles falam que Jesus lavou os pés dos discípulos aí mesmo que eles acharam o fim. Como pode então o Messias na cabeça deles o todo poderoso o maior de todos na cabeça deles o maior é aquele que teria mais poder e tudo mais quando Jesus dizia que o maior é o maior servidor como ele poderia ter então lavado os pés aos seus discípulos aí começam a escarnecer começam a rir a zombar e falar que aquilo tudo tinha sido uma aventura muito louca não é dos pescadores nesse momento todos largam Jesus nesse momento absolutamente a forma de ver o Messias se modificou eles o abandonam e aí a perseguição do Sinédrio passa a ser muito mais intensa muito mais intensa que vai culminar no que nós sabemos que é a crucificação de Jesus até mesmo os apóstolos ficaram desapontados que no fundo no fundo eles esperavam eles viam Jesus mesmo tendo convivido com Jesus durante três anos eles ainda viam em Jesus o que todos viam aquele Messias que iria realmente libertá-los do julgo romano uma avaliação completamente errônea não é e aí Jesus nos relembra que o seguinte que é muito fácil a gente cantar osanas né a Deus o que que são cantar osanas é dizer salva-nos Senhor a expressão cantar osanas significa salva-nos Senhor liberta-nos então é muito fácil pedir a Deus que nos liberte que nos salve de determinada situação mas quando Deus impõe determinadas condições para nos salvar não é aí muda de figura porque eu quero que Deus me salve dentro daquilo que eu acho que é bom né dentro daquilo que eu gosto então a partir do momento em que Jesus falou que a salvação viria de uma forma diferenciada os judeus não queriam mais é a questão da nossa renovação né a redenção é muito difícil de fato se nós não interiorizarmos com a mensagem do divino pastor a gente não vai conseguir entendê-lo então vamos ficar cada vez mais distantes dele e é uma pena por isso exatamente então meus queridos ouvintes e internautas lembramos que aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo na reprise que é sempre apresentada aos domingos às 20 horas e 25 minutos também podem ouvir pelo Youtube assim como pela nossa página do Facebook que é o programa Jesus Sempre para os nossos irmãos que desejarem nos enviar mensagens pelo WhatsApp temos o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 984867633 lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre e assim meus irmãos queridos desejamos a todos muita paz muita tranquilidade com Jesus Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro